rapaziada, vocês sabem como é que é a planta em rama do jeito correto se vocês não sabem rapaziada, fica no vídeo até o final que eu vou ensinar vocês agora é assim rapaziada, ó primeiro, tem que cavar o buraco cavar o buraco rapaziada cavar mesmo, sabe? cavar um buraco fundo para o em rama ficar bem grande óh cavar o buraco todinho assim óh desse jeito assim óh óh aí aqui óh vocês pegam um monte de bascui e colocam esse bascui aqui vai servir com maduba orgânico rapaziada óh colocou bascui óh colocar bascui mesmo assim óh pode cavar buraco bem fundo e acunhar a bascui aí aqui óh vocês cobrem óh tem que cobrir bem cobertinho mesmo desse jeito óh cobriu tô cansado rapaziada óh tem que cobrir esse jeito óh aí aqui vocês pegam a mudinha óh o inhame é sempre bom isso aqui óh ficar para cima óh o olho tá vendo? aí aqui óh aí coloca desse jeito óh e pode esperar chover rapaziada ou esperar chover ou se vocês trabalhar com irrigação já é melhor né? para quem não sabe para quem não sabe e quem gostou